Olá, meu povo! Pense numa máquina boa, bonita. Oi. É. Olha, pense numa máquina boa. Viu? Esta daqui é boa mesmo. Veja só os programas dela que tem aqui. Certo. Certo. Gente, vocês dão aí like, comenta. Pode comentar à vontade. Deixe um comentário de vocês aí. Certo. Comenta aí, gente. Dá um comentário de vocês sobre essa máquina aí. Se inscreve no canal, meu povo. Se inscreve no canal, fica à vontade. Isso é canhão. Certo. Dá um comentário sobre essa máquina. Certo. Certo. Abraxando 12 quilos. Certo. Está aqui, olha. Está cheia. Cheia, meu atalho. Só que fica cheia bonito, né? Ela é a cor. É. A cor preta dela, né? Tem umas brancas, meu povo, qualquer coisa está sujando. E a preta não apresenta muita sujeira, né? Aos lados aqui, não apresenta muito. A maia branca, a maia branca, qualquer coisa está com a sujeirinha. E a preta não. A tampa é de vrido. É vrido. Não é acrílico não, viu? A tampa é vrido mesmo. Hum, não é acrílico. É frio temperado. Você nem se dá pra ver aí. Temperado. Vou... Vou estar medindo pra vocês não. Tá bom? Pra dar uma salta, ela está aqui, ó. Tudo bem juntinho aqui. Certo? Achei muito bonita essa máquina. É da minha irmã. Achei muito bonita essa máquina dela. Certo? Aí. Multi dispense, se eu não me engano. Multi dispense. Certo? Tá bom, meu povo? Aí. Toda preta. Está com a capa, né? Tem uma capa aqui, ó. É pra conservar, né? Pra conservar, né? Tem uma capa aqui pra conservar. Tá bom, meu povo? Dá o like, comenta aí. Compartilha com as outras pessoas. Certo? Pode se inscrever à vontade. Se inscreva mesmo. Entendeu? Se inscreva, meu povo. Você fica só olhando, 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 olhando. Dá um legal aí. Dá um legal com o velho aí, né? Ajuda aí. Não custa nada, né? Tá bom? Tchauzão. Fica todos com Deus. A máquina já parou. Tá vendo? Tchauzão. Fica todos com Deus. E até a próxima. Tá bom? Fui. Fui.